Bom dia professora, eu sou Alain Nunes, parte da população que é usada de torcidas da real atuação dos direitos humanos e uma parcela da mídia contribui para isso. Através da disseminação de que os direitos humanos servem apenas para os criminosos. Gostaria de saber como e onde a educação em direitos humanos tem atuado para desconstruir essa visão. Então, Alain, olha só, você tocou num assunto bastante importante. Parte da população atribui a defesa dos direitos humanos, a defesa apenas dos bandidos. E aí é muito recorrente você ouvir, inclusive, a mídia dizendo, as pessoas quando morrem um policial ou quando morre alguém ligado ao sistema de segurança, de repressão, aos crimes, dizer, cadê os direitos humanos que não vieram aqui? E aí é muito importante a gente tentar colocar o seguinte, os direitos humanos, eles são de todos, são para todos e é para todos mesmo, inclusive para o policial, inclusive para aquele que está encarcerado, inclusive para o estudante, inclusive para a dona de casa, inclusive para o negro, inclusive para a indígena, é para todos. Então, onde tiver violação de direitos humanos, obviamente, os movimentos dos direitos humanos vão se insundir contra eles, em todos os aspectos, em todos os aspectos. Então, se uma pessoa comete determinado crime, ela precisa prestar contas à sociedade com relação a esse crime, ela precisa acabar por esse crime. Ninguém, ninguém dos direitos humanos, ninguém discorda disso. No entanto, ao cometer o crime, o Estado, a pessoa fica sob a guarda do Estado, precisa garantir a dignidade da pessoa humana como em qualquer outro lugar. Como lá no hospital, quando você entra no hospital e seu direito é violado, você não tem direito à saúde, o direito humano à saúde é um direito humano. Então, lógico, o pessoal dos direitos humanos vai estar lá também. O pessoal dos direitos humanos vai estar nas escolas, trabalhando nessa concepção, e que é preciso construir direitos. No entanto, como eu disse, isso é um processo bem complexo, esse processo de construção ideológica dessa coisa, para os direitos humanos ser quem defende o bandido. Porque, como os direitos humanos estão muito ligados à defesa dos grupos socialmente vulneráveis, e os grupos socialmente vulneráveis são aqueles que são esquecidos pelas políticas públicas, são aqueles que são esquecidos pelo Estado, são aqueles que são esquecidos pela sociedade, são aqueles grupos que são invisibilizados durante séculos, durante anos, e para os quais aquelas pessoas acham que não são humanos. Olha como é interessante como é que a educação de direitos humanos pode trabalhar nessa perspectiva, e dar visibilidade a esses grupos invisibilizados. Então, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente quer justificar, a gente que eu estou dizendo é o mecanismo ideológico, justificar determinadas violações de direitos humanos, é dizer que aquela pessoa não é humana. É tirar as características humanas, porque se não é humano, você não tem que ir preservar os direitos daquela pessoa, já que ela não é humana. Então, você ouve muito assim, fulano, fulano, estuprador, é um monstro. Se é um monstro, a gente pode matar, a gente pode lixar, a gente pode fazer qualquer coisa, porque é um monstro, é um vagabundo. É assim, não é uma pessoa, é um vagabundo. E essa é uma coisa que tem me arrepiado muito, esses comentários que estão, principalmente na mídia, que tem rolado. Isso aconteceu sempre. Tem um livro da professora Cecília Coimbra, que eu gosto muito, que se chama As Classes Perigosas. Na história do Brasil e na história do mundo, nós temos isso. Isso aconteceu com os negros. Para a gente poder marcar os negros, a gente dizia que eles eram, não tinham alma. Os indígenas, os índios não têm alma. Não têm alma, não é humano. E não é, com o ser humano a gente pode bater, a gente pode prender, a gente pode torturar, a gente pode fazer tudo isso. Então, isso acontece muito com os doentes mentais que ficaram durante anos, sendo torturados dentro de hospitais psiquiátricos. E se dizendo que era até um negócio lá, as prisões têm um choque, que se dá como um mecanismo de tortura dos presidiários. Nos hospitais psiquiátricos tinha um choque, só que lá era tão mais violento que se chamava de eletrochoque terapêutico. Ainda hoje se chama isso, para tirar o paciente de uma situação de... Me lembrava um nome. Fica paralisado. Eu só estou me lembrando, não é cacofonia. Cacofonia é o cachorro da língua. Catatonia. Catatonia. Numa situação em que o paciente está catatônico, ele toma o choque para poder, e aí eles chamam de eletrochoque terapêutico. Só que aquilo dói, aquilo... Então, existem outras formas de você tirar o paciente daquele estado sem que você precise usar eletrochoque. Mas isso foi amplamente utilizado. Hoje em dia ainda se utiliza. Hoje em dia, depois de toda crítica, se utiliza muito menos, porque se utilizou no passado, mas ainda se utiliza. Então, assim, os direitos humanos atuam nessas áreas. Os direitos humanos atuam onde ele precisa, tanto para... E aí não atuam só nas áreas de reparação. Eles atuam também na área de promoção dos direitos humanos. Atuam na área da proteção e da garantia da reparação. Mas a gente, por exemplo, a educação dos direitos humanos, a gente atua especificamente na educação dos direitos humanos, a gente atua na promoção dos direitos humanos. Que é promover os direitos humanos para evitar que aconteça esse tipo de violação. Para que as pessoas educadas nos direitos humanos, elas não cometam violações de direito de outros seres humanos, nem dos seus próprios. Então, é importante a educação dos direitos humanos a partir da mais tenra idade, justamente para que ela possa construir novas sociabilidades, novas formas de se relacionar em sociedade. E essas novas formas de se relacionar em sociedade, baseadas nas relações de dignidade. Isso não significa se anular, não significa se... E aí não tem nada de caricato nisso, viu, gente? Nem tem nada de idealizado nisso. Ah, mas isso é um ideal. Não, não é um ideal. É possível. E a gente tem... O mundo tem dado provas nisso. Os direitos humanos surgem depois dos pós-guerra, onde os crimes, as atrocidades foram muito grandes em relação à humanidade. Então, é preciso se resgatar isso e é preciso se educar para nunca mais. Para que a gente não permita que aquela situação de barbárie, como foi um holocausto, como foi um massacre, aquela situação de barbárie, elas não se repitam. Por isso que é importante se educar para os direitos humanos. Se educar nos direitos humanos, para que você possa compreender todos esses fundamentos, você possa compreender do nome que você pode caminhar na perspectiva de construção de relações outras, relações sociais fundadas na igualdade, na liberdade e na fraternidade. Esse é o principal desafio. Obviamente que essas relações, elas só se dão no espaço democrático. Como você vai cultuar a liberdade num espaço não democrático? As relações de igualdade. A igualdade aqui não é deixar todo mundo igual, não. Padronizado, não. Não é aquela igualdade que se trabalhava e que se trazia muito na questão da modernidade. Mas é a igualdade como ponto de partida. Você tem que dar iguais condições de oportunidade para que as pessoas possam, a partir daí, poder, inclusive, exercitar a sua diferença. Você só pode exercitar a sua diferença se você tiver condições de igualdade. Senão, você não está trabalhando com diferença, você está trabalhando com relações desiguais. Só relação a diferença. São desiguais. Então, se você tem a mesma oportunidade na partida, você pode chegar em resultados diferentes. Você pode chegar a ações diferentes. E aí vai depender do que você traz de diferenciação nesse processo. Alguns vão, mas eles têm a condição igual. Ao terem condições iguais. Agora, se não tem condições iguais, essa questão da igualdade, se não tem condições de partida iguais, você não pode falar em diferença. Ah, porque é diferente. Não. É desigual. Se tem condições iguais, você pode falar em diferença. Está dando para compreender isso. É porque isso está tão batido hoje com a questão da pós-modernidade. Os pós-modernos estão tão... exaltando a diferença, porque daqui a pouco nós somos tão diferentes, tão diferentes, tão diferentes, que eu não reconheço em você nada mesmo. Percebe? Uma barbárie se coloca. Eu não tenho... Você não tem nada de traço que eu possa reconhecer em você alguma coisa minha. Tudo é tão diferente que aí eu posso ficar indiferente a você. Isso não vai me afetar em nada. e nem vai afetar o espaço em que eu estou. Então, tem que ter muito cuidado com essa coisa, desse elogio à diferença no tempo todo. É como os grupos sociais. aí você vê os grupos sociais invisibilizados, que são os grupos, os negros, os indígenas, todas as populações tradicionais, os quilombolas, as pessoas com deficiência, os idosos, as crianças, as mulheres. Então, aí você começa a diferenciar, 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 de tal forma que você não tem mais nenhuma conexão com outra possibilidade. E aqui vai uma crítica, não é só o corte de classe social, também é o corte de raça, é o corte de etnia, é o corte de gênero, tem tudo isso mesmo. Mas a gente não pode, de forma alguma, trabalhar isso de forma isolada. Contuar isso e retirar isso de um contexto mais amplo de avanço, inclusive de relações de produção bastante desiguais. E aí a gente não pode esquecer nunca, nem por um segundo, que todo esse estado de coisas, o patriarcado, o machismo, o racismo, todas essas relações, elas vêm de sociedades extremamente estratificadas e desiguais. Se a gente desconsiderar isso, a gente não vai ter condições de trabalhar na perspectiva de fazer com que esses grupos protagonizem sua própria história. Porque a história deles está sendo contada só de um lado. Então a gente precisa ver todos esses lados, dessas dimensões, para poder lidar com isso. o outro grupo também bastante visibilizado que eu falei pouco aqui hoje, aliás, que eu não falei ainda hoje aqui, é o grupo LGBT. Então, os LGBTs hoje estão extremamente organizados, é importante que eles estejam organizados, é importante que eles tragam para o debate a questão dessa, da sexualidade humana como um atributo humilde. E que essa sexualidade não tem uma coisa padrão, única, e que ela tem possibilidade de você estar discutindo isso do ponto de vista de uma diferenciação no próprio modo de se relacionar sexualmente, que independe da sua condição biológica. Então eu acho que isso é importante estar pautando nesses processos de respeito, de construção de respeito pelo outro, que é a base da educação dos direitos humanos. É o respeito pelo outro, respeito à ação do outro, compreendendo a estação tão legítima quanto a sua ação. Então assim, a minha sexualidade é tão legítima quanto a sexualidade de um casal, de uma pessoa homossexual, ou de uma pessoa trans, ou de uma pessoa... Então assim, a minha crença é tão legítima quanto a crença de uma outra pessoa que tem outra crença. Assim, a minha forma de ver o mundo é tão legítima como a forma de outra pessoa ver o mundo. e aí a gente vai construindo esses processos. E a gente pode dialogar com essas diferenças. E eu posso convencer a outra pessoa de que a minha forma de ver o mundo talvez seja mais apropriada do que a sua. E aí a gente pode juntar e pode ir construindo processos coletivos de melhoria e de novas relações societais. Então assim, essas novas sociabilidades são importantes uma sociabilidade baseada no respeito, baseada na dignidade dos princípios dos direitos humanos. Então é possível a gente crer que é... Aliás, isso é o que nos move quando a gente constrói um programa de educação dos direitos humanos. é isso que nos mostra. Se não fazer sentido a gente estar discutindo os direitos humanos se não fosse na perspectiva de transformar relações sociais que estão muito próximas da barbárie. Eu acho que a gente tem vivido essa situação de relação muito próxima da barbárie que as pessoas estão muito pouco... Essa exposição é... bastante intensa e bastante... fugaz. Porque aí ficou... Eu me lembro da história das Torres Gêmeas, aquela coisa que eu vi... Eu tinha chegado às 8 horas da manhã e eu estava chegando para trabalhar na universidade e na sala do meu departamento tinha uma TV. E naquela TV alguém, o secretário do meu departamento eu disse olha o professor parece aqueles brinquedos de... de... videogame, né? Aqueles controles remontos. Os caras destruíam, mataram milhões e milhões de pessoas e a sensação que se tinha era isso. A gente viu lá na guerra lá do... coisa da... Sada do 100 de não sei o quê. Tudo isso eram turões. A gente vê toda hora nessas coisas, dessas guerras, populações dizimadas. Então parece que a gente vai se acostumando com a barbárie. é contra esse olhar acostumado com a barbárie que a educação e direitos humanos precisa incidir. Então assim, a gente não pode ter esse olhar que se acostuma com a barbaridade, que se acostuma com a injustiça, que se acostuma com a opressão. É para isso que a educação e direitos humanos trabalha. E aí nesse vídeo ela não pode ser compreendida apenas como o que defende bandido. Porque a gente não pode dizer que essas pessoas que são vítimas, todas essas pessoas que eu falei aqui, são bandidos. Então essas coisas a gente precisa ir desconstruindo. Quem é que desconstrua isso? A educação e a direitos humanos. Então esse sexo comum, essa coisa do sexo comum que a gente ouve e está cada vez pior. E eu tenho que ficar muito assustada, eu quero fazer um chamar aqui a atenção da juventude. Eu tenho ficado assustada com a juventude. Claro que de vez em quando a juventude me dá motivos de bastante alegria, mas eu tenho ficado assustada com determinadas posturas extremamente passivas da juventude. Extremamente. É como se houvesse uma preguiça generalizada dos militantes da internet. Aí eu estou sentada aqui com os militantes da internet. Então a gente precisa trabalhar um pouco essa dimensão do real mesmo, sabe? Do mundo virtual, que é importantíssimo a gente lidar com o mundo virtual, aqui não vai nenhum desmérito, mas a gente precisa trabalhar com o real também. Então a gente está esquecendo um pouco essa dimensão do real. Então assim, se não atingir meu pé aqui, se não melecar aqui minhas coisas, pode cair. Se não sujar aqui meu pé, está tudo certo. Isso é uma coisa que vem de uma perspectiva neoliberal, bastante intensa, que é essa fragmentação, essa individualização. E não me importo com o mundo. Não me importo. Não me importo no máximo com as minhas coisas. No máximo. Isso vai me importar com você se você me atingir de alguma forma. Se você me atingir de alguma forma, eu me importo com você, mas eu me importo na perspectiva de destruir. Não me importo na perspectiva de construir com você algo ou outra coisa. Então você é muito sério. A educação é direitimante. Precisa trabalhar isso também. Lá na escola em pequenininha, nos alunos, lembra da educação infantil, a gente tem que trabalhar um pouco com essa dimensão do respeito do cuidado pelo outro, se colocar no lugar do outro. Então a gente precisa realmente exercitar muito mais isso. Me coloco no lugar de fulano. Vamos fazer essa experiência. Façam ter essa experiência. Essa experiência é belíssima. Uma sala de aula e aí a gente vai escolher alguns personagens. A gente vai reconstruir uma cena da vida real. E aí, com seus alunos, vocês podem vir qualquer cena. Então, assim, que tenha alguma coisa de violação do direito. E vivencie esses papéis. Uma cena de desrespeito à lei de trânsito, por exemplo. Aí, vivencie, seja o guarda, seja a pessoa que atropelou, seja o atropelado, troque os papéis, vivencie, se coloque no lugar do outro para você poder entender o que o outro está passando. Isso é muito importante. E se você fosse aquela pessoa? Como você agiria? E se você estivesse nessa nessa situação? Como você seria? Isso é educar para os direitos humanos também. Ah, está bom para aquele povo que gosta de estar dos filhos, povo que fura as filhas do supermercado, povo que fura as filhas do estacionamento, que você está esperando faz duas horas para estacionar e vem uma pessoa virada, você não vai fazer bota lá dentro. E se fosse você? Como era que você se sentia? Parar para ouvir do outro. Quais as razões que levaram ele a fazer aquilo? Quantas e quantas vezes nós ficamos de mal de outra pessoa porque a gente não se deu ao trabalho de chegar para aquela pessoa e dizer assim, olha, tu fizeste isto, e eu não gostei disso que tu fizeste. Por que que tu fizeste isso? E ouvir dela por que que ela fez isso? Se colocar no lugar dela e ela poder se colocar no seu lugar. Isso é educação para os direitos humanos. E o que a gente vê mais nas escolas hoje é essa coisa da indiferença, que é o pior sentimento que você pode ter com relação ao outro. Então, você vem na escola e a gente anda muito nas escolas, você está na escola e um garoto passa e mexe com o outro, está no mundo, ou simplesmente mexe com o outro, reclama e sai, bota o pé, o outro cai, aí o outro já começa uma discussão aí, não sei o que, e rapidamente se diz que isso é indisciplina, agressividade, violência, não sei o que, de vez em quando aparece nos jornais, não sei o que, cadê aquela outra pessoa? Como é que foi? Como é que a escola lidou com isso? Como foi que a escola fez a mediação daquele conflito? Isso é educação de direitos humanos.